Aquecimento vocal para sopranos. Apenas exercícios sem conversa. TR Continua Aquecimento vocal para sopranos. Aquecimento vocal para sopranos. Respira. Beleza. Agora, Daga Daga. Daga 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 Daga. Usando bastante a fala. Daga Daga. Daga 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 Daga. Sorriso Respira bastante Respira Sorriso Beleza, agora Aproveitando bastante a nasalidade Sorriso Respira Nasalidade Beleza, agora Na sequência Descendente aqui Lá em cima Beb, 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 mamá, 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 mam Tchau. Beleza. Agora... Viu, 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 com a voz mais verticalizada e ao subir para o agudo pode passar bastante cabeça. Voz de cabeça. Viu, 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 Respira. Respira muito. Só mais um. Descendo. Respira. Respira. Relaxa. Agora o último. Beleza. Agora a gente vai fazer. Pi, pi, pi. Daqui, descendo, subindo com voz de peito. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Beep, beep, beep. Pó de cabeça. Beleza, fez voz mista? Maneiro também. Vamos de novo esse, vindo daqui. Repara onde você vai passar do peito para a cabeça. Tenta fazer uma voz só, bem mixada, bem metalizada. Beep, beep, beep. 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 Vamos lá. Ok, sopranos, muito obrigada pelos 10 minutos de aquecimento. Espero que a sua voz esteja bem pronta para cantar. Se inscreve aqui no canal, me chamo Daíra, me segue nas redes sociais. E um beijo, até a próxima aula, até o próximo vídeo.